Um incêndio destruiu nessa semana a sede de uma fazenda na cidade de Rio Vermelho. Olha só, gente, o estrago. Nossa, fogo alastra rápido. Olha só que tristeza, hein? O detalhe é que o local tem mais de 80 anos. Eu estive lá na região, Jarão, não fui Rio Vermelho, mas fui próximo lá, né, onde fomos homenageados, lá em Goiães. E realmente, lá em Virginópolis, a região tem uns casarões antigos, rapaz, a igreja antiga, é tudo bonito de se ver, né? Tem um centro histórico lá. Aí a gente vê isso, dói o coração da gente, né? Mais de 80 anos de história aí, ó. No meio de cinza, né? Segundo a proprietária da residência antiga, tudo começou a partir de um curto-circuito no quarto de um dos filhos dela, né? Ainda segundo informações, a sede da propriedade rural fica a aproximadamente 40 minutos da região central do município. É uma comunidade conhecida como Boa Vista, né? Boa Vista Condado, é chamada assim, né? A gente vai ouvir a proprietária do imóvel, a Irene Soares. Ela falou sobre isso aí, né, Jarão? Põe ela pra falar. Teve um curto-circuito no quarto do meu filho e começou um incêndio. A gente tentou apagar com mangueiras, baldes, mas a gente não conseguiu. As chamas se alastraram muito rapidamente, porque é a casa de madeira antiga. E a gente não conseguiu fazer nada, pegar nada, porque foi muito rápido. Meu marido entrou no quarto pra poder pegar a carteira dele e o celular que estavam no criado. Eu peguei e consegui pegar a minha bolsa. Meu filho pegou a carteira dele, mas quando meu marido foi assim, muito rápido, e quando meu marido foi pegar essa carteira, o teto caiu, começou a cair em cima dele, né? Caiu uma brasa no peito dele, mas graças a Deus, sem nada muito grave. E só isso que a gente conseguiu salvar. E só saímos com a roupa do curto. É a população de Rio Vermelho sensibilizada, né? Com a destruição da sede da fazenda, se organizou juntamente com a família em uma campanha solidária, né? Quem puder ajudar, o link está na tela aí pra você, né? Paquinha.com.br Barra 3276778 3276778 Um beijo no coração da turma querida lá, né? De Rio Vermelho. E esse tipo de construção quase que não tem mais, né, Jairão? Hoje ninguém constrói desse jeito mais, né? Hoje usa material mais leve. É, mas assim, esse tipo de propriedade é gostoso da gente pisar, né? Porque essas casas, você pisa naqueles tablados, né? Sai, dá aquele barulho, barulho que remete à história, né? A cultura da nossa região. Afinal, estamos em Minas Gerais, né? Beijo no coração de todos aí, da proprietária e proprietário. Já, já vai estar tudo em ordem, se Deus quiser.